Música Últimos momentos aqui na mansão Protótipo que a gente veio conhecer Curti demais Extremamente seguro, extremamente quieto É possível conteúdo que eu vou adquirir logo menos Possível conteúdo que eu venha a produzir pra vocês aí Eu vi que a evolução Diversos youtubers seguem esse raciocínio de ter uma mansão na gringa Breakman, eu conheci o Educoff Tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele Não tive a oportunidade de ir pra Breakman Quem sabe um dia conheço a Loud Quero ter a oportunidade um dia de conhecer Tem algumas mansões aí No Brasil, que é a Loud, que eu conheço Se você souber de alguma que você conheça, comente aí Isso vai além do conteúdo marumba Vai além do conteúdo que vocês estão acostumados a ver Não sei que tipo de conteúdo vocês consomem Vocês aí somos 2.4 milhões de pessoas Não sei o conteúdo que vocês consomem Mas existem esse conteúdo que chama mansão Onde a gente tem um lugar E a gente monta uma piscina Quartos, gamers Por aí vai Queria perguntar pra vocês o que vocês acharam Do conteúdo aqui da mansão O que vocês acham que pode evoluir Que pode melhorar E sabe Conteúdo com piscina Conteúdo com Algo relacionado a Entretenimento Nossa mansão maromba Não vai mudar Não vou Deixar ela Tá chovendo Pedir pros meninos Limpar aqui as coisas Tênis da Sayuri Tênis da Sayuri Tudo da Sayuri Tá chovendo E tem minha toalha Então não tem só coisa da Sayuri não Bora Pegar essas coisas lá E aí Arão Gostou do conteúdo da mansão O que vocês acham O que você achou do conteúdo aqui Conteúdo aqui É Tá o dia inteiro alisando a Dani O dia inteiro Eu tô achando que ele tá carente O que tá acontecendo O que você achou pai Diferente aqui da Da nossa mansão lá Ah Diferente Diferente Mais quieto É mais quieto É um lugar que Nós não usamos muito celular Ficou mais Comunicativo Comunicativo Mas Se a mansão ir pra cá Lá que vai trazer internet Até de avião Então mas o que você prefere Tá com saudade da mansão Maromba Tá na bagunça lá né Ah Bagunça né Galera tudo Mas Aqui é um lugar Eu acho que Da hora E se a gente tiver duas mansões Uma pra gente Sábado e domingo Ou quando a gente quiser Mudar o conteúdo E a mansão Como é que você dá uma mansão Maromba Aqui é uma paz É estranho Tá acostumado com a outra Qual que você prefere Por enquanto Essa Mais tranquilo Muito boa Dá pra dormir Lá eu não confio dormir não Tiago É por isso que eu nunca Dormi lá Sei lá Não confio ninguém não Ah os caras Os caras trote né É É por isso que eu nunca Dormiu Então galera Postei uma foto no meu Instagram Postei um áudio também No meu Telegram Hoje foi um dia O mesmo Sensação que eu tive Antes de montar A mansão Maromba Que foi a sensação Mano Preciso fazer algo Preciso fazer algo Preciso fazer algo Daí veio a mansão Maromba Pum Mudou minha vida A mansão Maromba Mudou minha vida Eu vinha no nível De visualização Um exemplo De 3 milhões De acessos E hoje Tamo batendo 33 milhões De acessos Hoje o canal Da mansão São 600 mil Seguidores Então com certeza A mansão Maromba A ideia que eu tive Mudou minha vida E eu tô tendo A mesma Vontade Que eu tive Naquela época Um ano atrás Mais ou menos Eu tô querendo Por isso que eu tô Postando E comentando Com vocês O que vocês acham Ou muitas vezes Eu tô falando Com vocês Mas galera Hoje surgiu Diversas ideias Uma dela foi Ter duas mansões E a terceira Gamer Sei lá Mais rápido Assim É a gente Alugar uma casa Na praia Nesse nível aqui Né Pra gente Pra ser nossa Mansão maromba Férias Mansão maromba Alguma coisa Plus Sabe Ter um Um esticado Eu vi Eu vi Quem fez isso Foi o Renato Garcia Ele alugou Tipo um sítio Em frente A Mara Assim Pra ele andar De jet ski E utiliza De conteúdo Então na minha mente Pô Essa semana Eu vou correr Atrás De alguma casa Nesse nível Assim Pra alugar E nisso O youtube Meu se paga Né O youtube Nosso Se paga Porque vai ter Um conteúdo a mais Vai ter Serão os mesmos Personagens Da mansão maromba Só que vai ter O plus Então nesse plus Vai ter que A gente faz um sorteio Tipo um big brother Dentro do canal Da mansão maromba Pra quem vai Pra essa mansão De férias Passar dois dias Sabe Então vai ser Tipo um reality show Valendo Provas Não sei Não sei A minha mente Tá evoluindo O canal da mansão maromba Tá evoluindo Tá batendo 20 milhões De acessos Então a gente Tem essa condição Pô De pagar Uma casa De aluguel Na praia Um Guarujá Um condomínio Riviera Da vida Um Acapulco Não sei o valor Que tá lá O aluguel Mas a gente consegue Embutir Dentro dos gastos Do youtube A gente consegue Embutir Talvez até Num patrocínio Tá vindo coisas legais Aí Tá vindo energético Eu tô negociando Energético Pra mansão Né Então tá evoluindo As coisas Estão evoluindo As coisas Sabe Né Então Quem sabe Quem sabe Quem sabe Por isso que eu tô pedindo A opinião dos moradores Que vieram Pra ver se eles gostaram Pra criar a vontade Dos outros Pra gente fazer A próxima Pra você ter ideia Eu vou fazer um game agora Então a gente vai sortear Quem vai Pra posso Eu já vou alugar Uma casa na praia Pra gente fazer Esse tipo de De conteúdo Então já vai ser Um primeiro teste Então galera Soltou Gostou Da mansão O que você achou Diferente Da mansão marombo Silêncio Muito silêncio Ah Tem Não sei Aqui dá mais Dá pra assim Interagir mais Sabe Será que é o fato Se divertir mais Pode ser Se bem que ó A falta de internet Não tira Não Mas tem o dado nome Fazer O que dá pra brincar Sabe Dá pra ter um conteúdo Diferente Não sei Mano O que que ele tá arrumando Gostou dessa mansão Talvez sim O que que você achou Diferente da nossa O que que mudou O que que foi Esse final de semana Pra você Foi bom Consegui dormir de boa Se vocês ficassem Me acordando Igual os doentes Tacando papel molhado Na minha cara Que é o melhor lugar Pra dormir Curtiu? Curtiu Tá Pra dormir Então Gabi Oi Você curtiu essa mansão? Curti Qual foi a diferença? Tem jogo e piscina Tem jogo e tem piscina Então você tá aprovado Tem uma mansão Tá Muito Então vamos ver Vamos ver Vamos ver se a galera Não consegue Curtir a ideia Fazer grande mesmo Fazer Curtiu essa mansão? Tô louca O que que você achou Diferente da mansão Maral? Demais coisas Pra fazer aqui Tipo lazer Piscina Sim Deu pra descansar Também Mas é Espaço também Maior E você Tortoro Se eu curti É Curti mano É outra pegada Aqui É outra coisa É Não tem vizinho Não tem vizinho Não tem bagunça Não tem barulho É uma casa Que tem uma estrutura melhor Não tem Não falta nada Mas Será que daria certo aqui? Não Só vi um defeito Quarto Nem acabei todo mundo Não pai Mas aí Eu dei ideia aqui no canal Olha a ideia Vou passar pra vocês aqui rápido Eu alugar Eu comprar Não sei Fazer algum jogo Pra ter uma Mansão Maromba De verão E Pra ir pra Mansão Maromba de verão Passar dois dias Tem que ter Provas dentro da Mansão Maromba Tipo Big Brother Molto tenso E dentro da Mansão Verão Vai ter tipo Regalias Tipo Festas Energético Só quem passa Cinco pessoas Toda semana Iriam passar Cinco semanas Diferente Seriam pessoas Diferentes Então vai existir Agora Mansão Maromba Verão Tipo Todo final de semana A gente vai lá Gravar conteúdo Mas Vai ter que merecer Tá lá Provas Tipo Matemática Porrada Eu não sei Da hora Da hora Vou postar no meu Instagram Algumas ideias também Deixa o pneu aí Mansão Maromba de verão Novidade Ó o Vitão ali E aí pai Gostou da mansão? Gostei pra caramba Qual que é a diferença Da Para Da A diferença Só o tamanho O pessoal falou Só dá pra descansar Blá 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 Ah Descansar Mas aqui É uma fábrica de conteúdo Também né pai Isso é louco É o que eu acho Que Futuramente A mansão que vem Pra mansão Maromba Vai ser uma ferramenta De trabalho Foda mano É E mais Também Qualidade de vida Pra novas pessoas Por exemplo Uma pessoa que mora no Nordeste Poder conviver Numa realidade dessa aqui É bom demais Eu acho Bom pra caramba Ô Vocês estão fazendo Opa Caraca Mano O que estão fazendo O que estão fazendo A Sabrina está tomando banho Não Só queria perguntar um negócio É Vocês gostaram da mansão? Muito Qual que é a diferença Da Daqui pra mansão Maromba Ah Mais conforto Mas é tudo de bom Aqui e lá O importante é a galera Né Mas O que você acha Sabrina Bem Estou tomando banho Não Mas fala pra nós Aí O que você acha Não Que eu vou postar O vídeo agora É hora de conteúdo Né Fala Qual a diferença Eu posso terminar Vai Fala Vai A diferença A diferença Dessa Não Pra nossa Não Eu gosto Não Eu tenho que 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 É sério Fala Falei Conforto Muitos banheiros Isso é importante A outra é mais raiz A outra é mais raiz E o que? E essa também é igual Para os montanhos E essa também é legal Qual a principal diferença Que você achou Dessa mansão Pra nossa Da outra peça É mais um pouco Mais tranquila Mais tranquila Mais tranquila Um pouco mais espaçosa Também Tem grama Mato Piscina Piscina Maior Então é isso Curtiu? Curti pra caramba Então galera Eu tive essa ideia Hoje Postei no meu Instagram Até falando Mansão Maromba de Verão Mais ou menos isso Tá ligado? A gente vai alugar Uma Uma casa Eu pensei em Guarujá Pensei em Praia Mudou totalmente Até que não se concretize Galera É tudo aceitável Igual a hamburgueria Vamos montar a hamburgueria A hamburgueria Não montou Vai vir o sushi Puta Não vai dar o sushi Montou outra coisa Mas vai acontecer Vai rolar Né? Então Mansão Maromba Não vai desistir Quebrada Não vai desistir Por enquanto Vamos abrir uma perna Que é Mansão Maromba de Verão Talvez Mansão Maromba Game Não sei mano Ideias Esse é o momento das ideias Por isso que eu abri o vídeo E tô aqui compartilhando com vocês Deixe sua opinião Lembrando que é uma opinião de conteúdo Uma opinião de visão no YouTube Visando visibilidade Visando hype Visando tudo isso Ah É isso Aquilo Personagem A gente vai se adequar Estamos num protótipo ainda Deixe nos comentários Visando visão Visando coisa lá pra frente Não é comentário de hater Comentário negativo Não Papo de visão Papo do que vocês gostariam de ver Papo pra bugar o YouTube Que nós tá bugando o YouTube Maromba Imagina nós ir pra outro patamar Começar a fazer collab Com a mansão Breakman Quem sabe mano Educoff vem passar Uma temporada com nós Aqui na mansão Maromba E nós ir lá Então nós tem que bugar o sistema Tem que chamar atenção Que os caras tá com 10 milhas 10, 15 milhas Renato Garcia tá voando Vamos pegar esses caras Né Então deixa a sua opinião Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva aí Se você não é inscrito Ativa o sininho da notificação Pra não perder No vídeo E vamos lá Nós E vamos lá Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho